Olá meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou responder uma tag super nova que ela foi criada pela Marlúcia Knuch, a tag se chama tag das 5, que é onde se você tivesse uma missão e tudo, né? Uma missão e você responderia, né? São 10 perguntinhas e são 5 coisas, então eu vou responder essas perguntas e eu espero que vocês gostem. Se você tivesse que ficar numa missão longe de tudo e de todos, em que você não teria certeza em voltar em 5 anos, cite 5 elogios e gratidão que você deixaria na terra para o mundo? Essa missão pode ser submarina, subterrânea e espacial. A primeira, eu agradeço a Deus por estar sempre ao meu lado e me dar forças para encarar todas as dificuldades. 2. Agradeço pela família linda que tenho, cheio de saúde. 3. Agradeço por ter esses amigos maravilhosos que estão sempre na minha vida. 4. Agradeço a Deus por ser essa mulher que sou, cheia de qualidades e defeitos, mas que consegue despertar ao amor e a alegria em muita gente. E 5. Agradeço a vocês, divos e divas, por sempre estar me acompanhando. Segunda pergunta. Fale 5 coisas que você executaria ou faria antes de partir desta missão? Primeiro, eu pediria para as pessoas terem mais fé em Deus, que só com Ele que a gente consegue as coisas. 2. Para nunca desistir dos seus sonhos. Eu sempre falo de sonhos, mas é para nunca desistir, porque é o sonho que nos move, que nos faz ir adiante. Então, para você nunca desistir dos seus sonhos, por mais que as pessoas falem que não vai dar certo e nunca, mas você nunca desistir. 3. Que pudesse haver mais amor entre as pessoas, pois falta muito amor entre as pessoas. Então, a gente tem que cultivar isso. Eu queria que tivesse mais amor entre as pessoas, um com os outros. Isso. 4. Que o ser humano parasse de julgar o próximo e fizesse a empatia de se colocar no lugar do outro. Que parasse de julgar por que aquela pessoa fez aquela determinada situação. E sim, se colocasse no lugar da outra pessoa e visse que você poderia agir dessa mesma maneira e parasse de julgar e olhasse para si mesmo. 5. Que as pessoas parassem de reclamar muito por coisas pequenas, entendeu? E que desse valor a Deus o que Deus te deu, entendeu? Que desse valor aquelas coisas pequenas. Não se parassem de reclamar, mas que desse valor a tudo que Deus te proporcionou na vida. 4. Cite 5 atitudes que você tomaria se tivesse 5 poderes. 1. Queria ter o poder de curar todas as enfermidades que tem no mundo. 2. Queria ter o poder da invisibilidade. Para eu poder ir nos lugares, ver quais os problemas que as pessoas têm e poder ajudá-las de alguma forma. 3. Queria ter o poder de voar. Porque eu sempre quis voar, entendeu? Porque, sei lá, olhar do alto, assim, tudo que está acontecendo. 4. Queria ter o poder de impedir as mortes mais terríveis. Aquelas mortes mais... É, que deixa até a gente mal, assim. E eu queria ter esse poder de impedir. 5. Queria ter o poder da mente para entrar na mente do Carelli e ser escolhida para a fazenda. 5. Cite 5 pedidos que você faria aos governantes do seu país. 1. Que pudessem melhorar o ensino do nosso país. E que todos pudessem, todos, pobres, ricos, pudessem ter uma qualidade boa de ensino. 2. Que pudessem melhorar na saúde. Melhorar os nossos hospitais, entendeu? Que as pessoas pudessem ter a garantia de ter uma saúde perfeita. De ter um atendimento bom em todos os hospitais. 3. Que tivessem mais amor às pessoas. Parassem de pensar só em dinheiro. E fizessem mais pelas pessoas, mais pelo ser humano. 4. Que desse um jeito na superlotação da cadeia. E que tratassem as pessoas lá como seres humanos. Porque por mais que eles cometeram crimes, eles são seres humanos. Não merecem ser tratados como lixos. Darem comidas podres para eles. Eles ficarem em uma cadeia, um lugar fechado com muita gente. Então eu acho que deveriam tratar melhor esse caso da superlotação. 5. Que pudesse diminuir a violência e distribuíssem mais amor. Com certeza. 7. Você já elogiou um estranho? Cite 5 sensações ou sentimentos. Sim, já elogiei. 1. Bondade. 2. Esperança. 3. Ternura. 4. Alegria. 5. Gratidão. 5. Sinta 5 coisas sobre você antes de partir. 1. Sonhadora, mas com muita determinação. Porque não adianta só sonhar. Mas a gente tem que correr atrás do que sonhamos. 2. Sou muito sincera. Sincera demais. 3. Muita amiga. 4. Eu tenho um coração muito bom. Por mais que a pessoa me fere, depois de um tempo eu esqueço. Não guardo rancor de ninguém. Eu sou assim. E eu sempre desejo o bom para todas as pessoas. 5. Sensibilidade à flor da pele. Eu sou muito sensível. E eu também ajudo muitas pessoas. Por mais que às vezes eu recebo muita ingratidão, mesmo assim eu continuo ajudando. 5. Cite 5 dicas de economia que você usa na sua vida para ter as coisas boas. Faça o meu cabelo em casa. 2. Faça as minhas unhas em casa. 3. Só compro o que é necessário. 4. Apago as luzes do meu quarto sempre. 5. Deixo de sair às vezes para cinema, comer comida japonesa, etc. para evitar gastos. 10. Passa essa tag com o nome da autora Marlúcia Knust para 5 pessoas. Eu vou passar para a Denise Oliveira, a Paula Muniz, a Rose Cabral, a Ingrid Barbissaco Chanel e a Aline. Gente, se vocês não puderem responder, passam essa tag à frente para outras pessoas. Vocês só falam da tag e passam para as outras pessoas para poderem responder. Porque é uma tag muito legal que todos possam poder conhecer. E é isso, meus divos e minhas divas. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Reflitam bem. Vocês também que estão assistindo, se quiserem responder, respondam. Quero agradecer a Brenna Lobo que me tagueou e a autora que fez essa tag. Que é uma tag maravilhosa e vocês já sabem o que fazer. É só vocês se inscreverem quem não é inscrito, assistir o vídeo todinho, dar like e comentar, gente. E espalha para as redes sociais de vocês para eu fazer mais vídeos legais para vocês. Um beijo a todos. Amo vocês demais. Um beijo a todos.